Nesta aula nós vamos aprender a configurar o Civil 3D em suas unidades e zona, que em caso de projetos georreferenciados é de extrema importância, pois você pode trazer objetos de outros softwares que se adaptarão exatamente ao local correto deles e exportar para outros softwares o seu projeto no Civil 3D. Com o meu Civil 3D aberto, eu tenho que então sempre de início configurar as minhas unidades e zona, principalmente se o seu desenho for georreferenciado, pois se você escolhe a unidade e a zona de início, você evita problemas que você poderá ter na importação de objetos, como por exemplo imagens do Google Earth. Para fazer essa mudança, eu tenho que vir em Settings, na minha Tool Space, e clicar com o botão direito no desenho que eu desejo alterar as unidades e zona. Botão direito, Edit Drawing, Sets. Em Edit Drawing, Settings, eu tenho que vir na primeira opção, Unidades e Zona. Se eu estou trabalhando com um desenho no padrão brasileiro, eu não posso esquecer que as minhas unidades devem ser o metro, que é a conversão do imperial, que é o pé para o métrico, eu tenho como escolher aqui também. Posso escolher a escala, mas nesse momento o mais importante para nós é escolher o meu datum e o meu sistema de coordenadas. O meu datum eu vou escolher aqui embaixo. Se nós estivermos trabalhando com qualquer país, eu tenho que procurar o datum dele. Vamos ver como é que eu acho o datum para projetos brasileiros. Desço até achar o meu South America PSAD, que foi instalado em 1969, e os datum SIRGAS. Por que é importante escolher corretamente essa nossa categoria de datum? Porque cada país possui um datum para o seu sistema de coordenadas, que é obtido através de satélite. Como o nosso planeta não é uma esfera perfeita, cada país possui algumas imperfeições na hora de você obter as coordenadas dele. Então, fazer um datum daquele país, você corrige aqueles problemas e adequa o seu sistema de coordenadas para corresponder exatamente ponto a ponto no nosso terreno. Feito a escolha do datum, eu tenho que escolher o sistema de coordenadas. Dentro do SAD 1969, eu tenho vários tipos de datum e você vai ter que saber inicialmente como escolher esse sistema de coordenadas. Basicamente, nós estamos trabalhando com coordenadas UTM. Então, o que eu tenho que fazer? As coordenadas UTM, que dividiu o nosso globo em x e y em metros, ao invés de longitude e latitude em graus, ela precisa ser dividida em 60 zonas de 6 em 6 graus. Então, eu tenho que escolher para aquele sistema de datum a zona exata que eu estiver trabalhando. Como que eu posso obter essa zona que está sendo apresentada aqui? Uma maneira de fazer isso é utilizar o Google Earth. O Google Earth, que é um software desenvolvido pela Google para visualização de imagens de satélite, ele pode me mostrar as coordenadas e a zona desde que ele esteja bem configurado para isso. Então, vamos lá para o Google Earth. Indo para o Google Earth, eu noto que aqui embaixo eu tenho o meu sistema de coordenadas em latitude, longitude e elevação. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja apresentado em coordenadas métricas. Como é que eu faço isso? Venho em Tools e venho de novo em Options. Na opção Options, eu tenho várias ferramentas aqui, sendo que eu vou escolher a latitude e a longitude mostrada no Universo Transverse Mecator. Se eu clico aqui e dou OK, as minhas coordenadas passam a ser mostradas X e Y em metros. E olha que interessante. Aqui no começo, ele me mostra qual que é a zona, que é a 23. Porém, como essa cidade de Itajubá, Minas Gerais, se encontra no Brasil, ela se encontra também no Hemisfério Sul. Então, se eu vejo aqui, eu tenho 23K Sul. Se eu quero ver, por exemplo, uma cidade do Hemisfério Norte, vamos colocar aqui, por exemplo, Nova York. Nova York. E dou Enter. Ele pode demorar um pouquinho para encontrar essa cidade, mas olha lá o meu Google Earth navegando. Até chegar na cidade de Nova York, que é muito bacana, né? Muita gente quer morar nessa cidade. Quando eu vou dando um zoom aqui, olha que interessante. Eu tenho a minha zona aqui como sendo 18 Norte agora. Então, lembra, em Itajubá era 23 Sul. Agora, em Nova York, eu estou na zona 18, porém no Hemisfério Norte. Então, quando você for trabalhar com uma cidade, você tem que saber muito bem qual a zona que você vai utilizar para que você possa georreferenciar corretamente o seu projeto. Agora que eu já vi essa questão da zona, eu vou voltar lá para a imagem onde está Itajubá, Minas Gerais. Só para eu confirmar que está tudo certinho em questão de coordenadas e zonas. Então, está lá a minha viagem. Olha que rápido que nós viajamos de Nova York e Itajubá. Bom se fosse assim, né? Vindo aqui, olha, eu sei que é 23K, né? Então, vai ser a zona 23 Sul. Então, agora eu já posso ir lá para o Civil 3D e escolher o quê? O sistema de coordenadas CIRGAS 2000. Então, eu vou descer até lá embaixo, olha. CIRGAS 2000 UTM 23S, 23 Sul. Ok. Bom, a princípio não aconteceu nada. Mas, se eu chamar uma ferramenta agora de inserir imagem no Google Earth, a imagem já vai utilizar como base o meu sistema de coordenadas. Então, o Google Earth Image, ele vai começar a importar aqui e me mostra o sistema de coordenadas que eu adotei. Está vendo? Então, se eu simplesmente clico aqui e aperto o Enter, a minha imagem já é perfeitamente importada, respeitando exatamente as coordenadas do Google Earth. Posso até confirmar. Está vendo ali as coordenadas aqui? Se eu for lá para o Google Earth, eu vou ver que as coordenadas são mais ou menos parecidas. Nesta aula, nós conhecemos as ferramentas necessárias para configurar o Civil 3D de maneira a ele poder ser utilizado para desenhos georreferenciados. Para isso, eu utilizei as unidades e escolhi uma zona UTM que eu aprendi que pode ser obtida através do Google Earth. Para a gente testar, nós utilizamos uma imagem e percebemos que ela realmente bate de acordo com o sistema de coordenadas adotado.